Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, acenda a luz da esperança, meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração verde e amarelo, Bahia, nossa terra amarelo, estamos aqui, documentário especial na rua Campo Alegre, na cidade Rainha das Águas, cidade de Dias Dabra, Bahia Brasil, hoje 24 de fevereiro, um dia antes da emancipação política e administrativa do jovem município de Dias Dabra, completo dia 25 de fevereiro, portanto amanhã, sábado, 32 anos de emancipação política, aqui documentário, saneamento integrado, bacia dos rios Embaçaí, Chaco, Curto, Mirim, uma obra importante, PAC2, tocada pela PJ, aqui na cidade de Dias Dabra, aqui saneamento, escotamento pluvial, água de chuva canalizada, para poder então evitar os alagamentos da praça ACM, ali no centro de Dias Dabra. Aqui os operadores da PJ trabalhando, nove horas e quarenta e oito minutos, a gente vai dar uma filmada aqui nessa rua Campo Alegre, uma artéria importante que liga lá, a Câmara de Vereadores aqui, até o centro da cidade de Dias Dabra, ali, né, com destino aí a Santa Helena, seguindo aqui, a praça dos poderes, então, edificado o poder executivo, o edificio do poder executivo, legislativo e judiciário, a praça dos três poderes, emancipado no dia 25 de fevereiro de 1985, a cidade de Dias Dabra, então, na época, né, distrito de Camarçari, distância do mineral, foi emancipado via prebicito popular, com mais de mil eleitores, e, em prebicito, optaram pela separação do município de Camarçari, da cidade de Pujante, aqui pertinho do pólo petroquímico, já beirando os oitenta mil habitantes, a cidade de Dias Dabra, que é a manhã completa, vinte e cinco anos, é trinta e dois anos de emancipação, primeiro prefeito, aí, Tucavo Nunes, vice, Dilton, Santana de Tinho, bispo Santana de Tinho, em 1988, a 1986, 88, 89, reeleito vice-prefeito, Dilton bispo Santos, e Marcos, vice, Dilton prefeito, faleceu em 1992, né, mês de março, assumiu presidente da Câmara, Cláudio Cajado, que governa, neste período, até completar o mandato do falecido, Dilton bispo Santos. André Chavé, eleito em 1993 a 1986, Américo Maia, 1987 a 2000, perdão, 2001 a 2004, novamente, Américo reeleito, com as diferentes eleições, e André Chavé volta a partir de 2005 a 2008, repete 2009 a 2012, 2013, quebra-hegemania do grupo político de Cláudio Cajado, o grupo, a Jussara Massa, José Carlos, pelo partido do PT e colegações, e nas eleições de 2012, nas eleições vindouras aqui, ano passado, 2016, aí novamente, Jussara Massa foi reeleita, no seu vice, Requião também, compõe na chapa anterior. Portanto, esse aí, o cenário político, lembrando que foi fundada a Feli Capuame, em 1624, por Francisco Dias D'Avra, fundador da Feli Capuame, que gerou a povoação e atual município de Dias D'Avra, Bahia Brasil, que já pertenceu a Mato de São João, nesse período, né, da colônia, até a Era Republicana, em 1924, 1925, quando passa a pertencer à Divisão Territorial, município de Camarçalê. Então, tudo que aconteceu aqui até 1924, tinha um domínio, a de Mato de São João. Lembrando que a Feli Capuame era um quadrado, aqui, no centro da cidade, nas ruas, como foi uma pesquisa, tinha maravilha, intensa pesquisa, ali da rua Pastel, até a rua Enézio Rua, até ali é o Mosca, né, a gente vai sair da Mosca, é o Piagio hoje, aquele casalão, que é a escola Piagio. E também, na rua, o professor Deodoro Sampaio, que era o quadrado que pertencia aos domínios da Prefeitura Municipal de Salvador, né, a feira escorregada com a rancharia, né, a rancharia, cada instação, todos os gados vinham aqui para ser, então, comercializados aqui na feira de São Tontão de Capuame. Portanto, primeiro, padroeiro, São Tontão de Capuame, pode ser agregada no dia 13 de junho, como a data oficial da fundação da feira de Capuame, até encontrar um documento que comprova o dia e mês, já que o ano foi em 1614, fundado por Francisco Dias D'Aura, fundador da feira de Capuame, lembrando que em 15 de março de 1561, já acontecia a fundação da segunda aldeia de São João Batista ali, noto ao largo do Bonfim de Mato de São João, fundada pelos padres da Companhia de Jesus no Brasil, padre Gráspa Lourenço e irmão Simiel. Portanto, data histórica do Mato de São João, de fundação, que originou a atual povoação, 15 de março de 1561. 456 anos de povoação, Mato de São João e Dias D'Aura, 403 anos de povoação, a partir da feira de São Tontão de Capuame. Depois, construiu a igreja na Senhora da Boa Viagem, então começou a ser padroeiro e católico na Senhora da Boa Viagem, que continua até hoje. Aquela igrejinha que hoje é São Roque, que ali é a segunda que foi edificada no local da primeira. Também ali tinha um cemitério, com vários apartamentos, naquela capela que é a mais recente, né? Data aí do século XIX. Essa capela, no caso é difícil, que é o segundo local do primitivo que foi, né? Constitui do outro local, devido a ficar em ruínas. Aí um pouquinho da história de Dias D'Aura, né? A estância aí do mineral fundada aí no governo de Juracir Magalhães, em 1962, passou a ser a sobreintendência da estância do mineral de Dias D'Aura, né? Na década de 1990. E o jovem município, 32 anos de Dias D'Aura, foi implantado no município em 1959, passando-se somente no município de Camaçaria, né? E fundado em 1953. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, da cidade da esperança, meu Brasil é brasileiro, se eu te amo, meu coração verde e amarelo. Bahia, nossa terra amada, estamos aqui na caravana da vitória da alegria, documentário especial aqui na cidade de Dias D'Aura, Bahia, Brasil. Condado a partir da feira de Capuame, em 1614, por Francisco Dias D'Aura, o fundador da feira de Capuame, também descendente, no qual é o descendente Chiquitinha Maravilha, dos agregados aí da família Garcia D'Aura. Portanto, também a família Chiquitinha, descendente de povoadores, lá no tempo da colônia, né? Que pertencia a Portugal. Lembrando também que o primeiro atendente de Maçanjão, o três avôs maternos de Chiquitinha Maravilha, o médico Antônio Rodrigo Teixeira, formado em Faculdade de Medicina em 1872, foi três vezes deputado provincial, deputado constituinte na Constituição baiana, em 1891, 92. Depois da lei do senador de Estado, Coponginho de Itatiguir, aí na região de São Sebastião do Passé, o médico Antônio Teixeira, que é o três avôs maternos de Chiquitinha Maravilha, Chiquitinha Maravilha, casado com sua prima, carnal, a Joana Mera, né? Meireles Viana. Portanto, vários descendentes de Chiquitinha Maravilha se faz presente ainda na cidade de Maçanjão e região. Esporte a vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas, se viva a vida com harmonia, dia 25 de fevereiro, a data magra, a emancipação política e a iniciativa do Jovem Município de Diaz, da Praia Brasil, na era da modalidade, beirando os 80 mil habitantes, né? A cidade que fica aqui, pertinho do polo petroquímico de Camarçari, estrangeiro de 10 quilômetros ali, troncamento, troncamento, e ficam as instalações do complexo petroquímico entregado de Camarçari, aqui ligado na fronteira com o Diaz Tava. Esse trabalho da PJ hoje, né? Dia 24 de fevereiro, um dia antes da emancipação, esse trabalho aqui, esgotamento por o vial, a obra PAC 2, tocada aqui pela PJ, aí no governo de Sussara Márcia. A obra importante, a obra histórica, da despolição das bacias do Rio, em Baçaí e Jacuipiri, aqui na cidade de Jesus Dava, região metropolitana de Salvador. A obra da PJ trabalhando bonitinho, bonitinho, beleza pura, trabalho importante, um trabalho histórico, também fazendo história aí, os operários da PJ, na implantação, da assinamento integrado das bacias do Rio, em Baçaí e Jacuipiri, aqui na rua Campo Belo, esgotamento por o vial, obra importante, para desafogar as jogas de inverno, que sempre alaga a Praça CN, a Praça Senador Antônio Carlos Galentes. Vamos que vamos nessa, galera, documentário especial aqui, na cidade de Jesus Dava, na Bahia, Brasil. Rua Campo Alegre, aqui os trabalhos, de implantação, do esgotamento por vial, um dia antes, da emancipação, política, administrativa de Jesus Dava, completando, no dia 25 de fevereiro, 32 anos de emancipação, e 403 anos, de povoação, a partir da Feira de Capu Homem. Portanto, é importante, oficializar a data, como 13 de junho, a data, da fundação, da Feira, de São Totó, de Capu Homem, padroeiro, da povoação, de Maçanjão. Isso aí, lei orgânica, através dos senhores vereadores, documentar, e, comemorar, essa data, abrindo o calendário, dos festejos juninos, dia 13, em Serra, do São João Beira-Ri, com o São Pedro. E tem também a data, continua a data normal, que é a data do padroeiro, católico, Nossa Senhora da Boa Viagem, do qual pertence aqui a paróquia, Nossa Senhora da Boa Viagem, a Diocese de Camarçanjão. E estão construindo também a cidade de Santa, também é importante construir a cidade, mas sempre lembrando que as origens, não devem ser esquecidas, que é a feira de Capuami, foi fundada, o Santo Antônio de Capuami, o santo padroeiro, de Francisco Dias Dava, o neto querido e amado, herdeiro da Casa da Torre, o neto de Garcia Dava, o amor xarifa, o primeiro. Não acertar, ajustar a história, para não ter confusão, e cada um na sua devida época, no seu devido ciclo, histórico, ter a sua história contada, a sua história documentada, para não criar confusões, com vários padroeiros simultaneamente. Cada um na sua época, na sua data de fundação, para poder estabelecer o calendário turístico, aqui no município de Jardim. Portanto, padroeiro da Feira de Capuami, Santo Antônio de Capuami, pode ser que eu mande no dia 13, 3 de junho, o ano temos com certeza, 1614, a feira fundada lá, pela Câmara do Espão Salvador, com postos de rancharias, por causa da administração, escorraio ligado, que era da rua, né, Pastê, a rua, uma quadra, a rua ali, Enéas de Boa, ali até, colégio de Piaxê, antiga, sede da busca, e na transversal, com a professora, Deodó de Sampaio, que liga aqui essa parte, até a rua, ali em Enéas de Boa, era o quadrado mágico, da Feira de Santo Antônio de Capuami, uma feira importante, né, que originou a povoação do município, desde já era a maior feira de gado, né, a partir de 1614, lá na Era Colonial, perdendo a importância a partir da, passagem da Colônia Império, com a independência do Brasil, no dia 20, no dia 20, né, dia 7 de setembro de 1822, então, paratinalmente, foi perdendo pouca importância, né, migrando para a Feira de Santo Antônio, ao longo das décadas, passando, então, a chamar-se Feira Velha de Capuami, em 17 dias dela, e feira, então, se expandiu, com esse entrocamento importante. E depois, em seguida, nesse segmento raciocínio histórico, também temos que lembrar que, né, em 1928, foi, então, no governo, né, Vital Soares, Guilherme da Bahia, foi, então, trocado o nome, de Feira Velha, para, em dia de Dabra, em homenagem, aos bandeirantes intrépidos, né, da família Garcia Dabra, né, também, no qual, se estimou a via, tem descendência, né, os boadeiros, os vaqueiros, bandeirantes, que se bravou, os sertões de bairro, no destino, via litoral, também vira para os sertões. Muitas histórias agregadas, aqui na região, de Diasdabra, Camarçaria, e Mata San João. Aqui, Pela da PJ, trabalhando aqui, afimicamente, dando segmento, ao esgotamento provial, PAC-2, aqui na rua, Campo Alegre, na cidade de Diasdabra, Bahia, Brasil. Essa rua aqui, dá segmento, a Câmara de Vereadores. Aqui, os operadores da PJ, trabalhando aqui, na sua rotina diária, aqui a tampa, das caixas coletoras, de água provial. Aqui, os operadores da PJ, vai implantando, um sistema de esgotamento, provial, que os operadores, com todo carinho aqui, desenvolvendo, essa parte aqui, que é as caixas d'água, para colher as águas proviais, evitando assim, depois de bom sistema, o alagamento da Praça Seme, onde nasceu ali, a feira de São Doutor de Capuame, seria hoje, a para a Seme, o Riacho Periquito. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, acenda a desesperança, meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração verde e amarelo, Bahia, nossa terra amada, estamos aqui na caravana, da vitória da alegria, documentário especial, aqui na cidade de Diasdabra, vai, 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 pegar até aqui, o Supervisor Claudio, é, uma obra bonita, uma obra importante, uma obra tranquila, faz esgotamento provial, né? É verdade, concluindo aí o serviço, Deus quiser, essa semana a gente está terminando. E a tendência é terminar antes do inverno, No meio de junho, né? Para aventar o alagamento na praça CEM, né? Justamente. Também lembrando que a Perú também está, fazendo também a parte do esgotamento, é, residencial, são dois tipos, né? Que já está praticamente concluído lá na Nova. Já tem muito tempo já, mais de um ano, né? Tem, mais de um ano. E graças a Deus já está praticamente concluído lá. Está terminando só as elevatórias, começou um, e foi faltado. Está bem antes do que, está entregando a mais alta tecnologia, né? no setor de esgotamento provial sanitário, né? Completamente, saneamento. Tubulações prazo de última geração, né? É verdade. E também, a equipe, eu noto que a equipe é muito dedicada, a equipe da Peixota, né? Todo mundo aqui se dedica, trabalha com vontade, faz de tudo para fazer um, um melhor funcionamento, né? Do serviço. É um trabalho também que não aparece, depois que faz o serviço, colocou ali, o calçamento atrás, esconde a obra, né? É verdade. Agora ele vai mostrando, com o decorrer do tempo, né? Os rios começam a deixar de estar, tá sendo poluído, aí vai mostrando ao longo do tempo, né? A melhoria para o bairro. Também, o importante é a parte do saneamento, aí do rio, do riacho periquírico, que deu origem à fundação da povoação, através da ferida Capoma, que é aquele riacho que passa ali na rua, Tô Vicente, já foi drenado, colocado as laterais, né? Então, também, é uma importância, também está sendo expolido, vai, então, purificado, já que o rio nasce aqui, nós temos dias, e desagam ali no bairro da Isola, então, pertinho, pode ser recuperado, manter sempre vivo esse rio, né? Se Deus quiser. É o rio histórico, né? É verdade. E a sua mensagem aí para as desabilências, nesse momento que antecede a emancipação política, acontece no dia 25 de fevereiro. A sua mensagem para as desabilências, nessa data importante, que é a mãe que é emancipação política, e a Pejó também fazendo parte da história, dessa parte importante de dias da rua, né? É, graças a Deus, é importante, né? Estar fazendo de tudo para ter a maior melhoria aqui do bairro, da cidade, na verdade. Sucesso, tudo de bom aí para os trabalhos de saneamento, para o Vial. Todos nós. É o Claudio, Claudio. É natural de onde? De Olinda, Pernambuco. Saudade um pouquinho da terra, né? É verdade. Vim para cá para uma terra boa. E quanto tempo na Pejota, né? Quase dois anos. Já está a família Pejota, né? É verdade. Sucesso, tudo de bom aí. Tá bom. Vamos que vamos nessa, galera, liga aí a corrente da vitória, sem dar o esperança. Continua aqui, Paquerão na rua Campo Alegre, documentação especial aqui, da desplosição para o Vial, né? Nessa água de chuva, aqui na rua Campo Alegre, faz parte das bacias entregadas do rio Jacubirim, em Bassaí, obra PAC 2, tocada pela Pejota, um trabalho bonito, magnífico, que vai despoluir, com certeza, quando terminar toda a etapa, as bacias do cidadão dos rios, devolvendo os rios à população, que pode então ter sistema de, né? De voltar a ser a cidade de Balneária, cidade dos banhistas. Uma obra importante, considero uma das mais importantes, dos últimos tempos aqui, no município, tem dias da aula que preserva o meio ambiente. Aqui na cidade, Rainha das Águas, já que um lençol fraiástico, e misturado, faz parte aqui do subsolo, nessa região, da cidade, dias da aula, com os tabuleiros, né? De capão, os tabuleiros, de tabatinga, que contato com a água, dissolve essa água, formando aí o CO2, com o cálcio magnésio livre, os carbonários, o cálcio magnésio, tão importante na doença, do aparelho digestivo, pele digestivo, doença da pele, daí o poder medicinal, dessa água mineral, tem dias da aula. Aqui na rua Campo Alegre, nasce dirigindo aqui, para a Praça dos Feitos Poderes, aqui na cidade, Rainha das Águas, dia 25 de fevereiro, dias da aula, completando 32 anos, de emancipação política, e administrativa. Aí, no sequencial da povoação, completando 403 anos, a partir da fundação, da feira de São Totó de Capuame, fundada por Francisco de Herdala, fundador da feira de Capuame. Aqui, a Cama de Vereadores, com destino da Caixa da Água, que é Praça dos Poderes, na modernidade, do século 22, da cidade Rainha das Águas. Vamos que vamos nessa, galera, ligue aí, a corrente da vitória, a senda da esperança, meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração verde, a maré no Bahia, nossa terra amada, estamos aqui, na caravana da vitória da linha, documentário especial, aqui na cidade, tem dias da Bravaia, Brasil, completando o dia 25 de fevereiro de 2017, 32 anos de emancipação política administrativa, emancipado no dia 25 de fevereiro de 1985, via previsito popular, e na época, Chiquitinha estava aqui, participou também, dessa parte de votação, e também, outras partes importantes, no século nacional, da história moderna, da cidade de Dias da Brava, lembrando que o primeiro prefeito, de Mato São João, o Trisabô de Chiquitinha, maravilha, o Trisabô materno, Antônio Rodrigo Teixeira, que era o médico, deputado constituinte, deputado provincial, senador de estado, ele foi o primeiro prefeito de Mato São João, em 1890, por extensão também, prefeito da Feira Velha de Capome, que é hoje o atual município de Dias da Brava, que nessa época, pertencia a esse território de Mato São João, Bahia, Brasil, sendo que a Feira de Capome, no passado, pertenceu, até a sua extinção, pertenceu, então, a Câmara Municipal de Salvador, que tinha a gerência administrativa da cidade da feira, onde descia todos os grados das feiras, dos sertões do bairro nordestino, com destino, aqui a Feira de Santo Antônio de Capome, 10 horas e 6 minutos, aqui na Praça dos Três Poderes, aqui a Câmara de Vereadores, no Poder Legislativo, ali o Poder Executivo, a Prefeitura, onde justar as massas comandam a sua marca legislativa, aqui o Poder Legislativo, mais adiante ali, e vai chegar perto, vai ser então, a parte do Fórum, do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, e também o Poder Executivo, que acompanha os três poderes aqui, na modernidade, na cidade de Dias da Braba e Brasil, completando amanhã, exatamente, 32 anos de emancipação, e, 403 anos de povoação. Aqui que é o coração político-administrativo, da cidade de Dias da Braba, na modernidade, aqui essa praça, construída com recurso municipal, aí na administração de André Xavier. Obra marcante, que marcou, a estrutura sedimentou, a modificação dos três poderes, Poder Executivo, Legislativo, e também o Judiciário. Aqui também, tem a escola, o professor Luiz Sandi, Hospital Dito Santana, que é o coração, da cidade de Dias da Braba, aqui, na rua Campo Alegre, com Raimundo Tabereza, está implantado aqui, o centro administrativo, da cidade Rainha das Águas. Aqui é a prefeitura municipal, perto do Buderno, espaçoso, todo, refleto de, das salas, onde funciona, a máquina executiva do, executivo municipal. Aqui, o Poder Judiciário, o Comando da Justiça, é aqui, na sua sede, no edifício, o demagador, Gerson Pereira, dos Santos, também o matense, presente aqui, na história de Camarçaria, aqui, a Câmara de Vereadores, a Casa do Povo, hoje, hoje, 24 de fevereiro de 2017, um ano, o dia antes da data magra, que é 25 de fevereiro, a data da emancipação política, via prefeitura popular, aconteceu no dia 15 de fevereiro de 1985. Vamos que vamos nessa, galera, liga aí, a corrente da vitória, Centro da Esperança, documentário especial, aqui na cidade, de Dias da Bahia, Brasil, 25 de fevereiro de 2017, Dias da Bahia, completando 32 anos de emancipação, e 403 anos, como povoação, a partir da feira de Santo Antônio de Capuame, ali, fundada em 1614, que gerou a atual povoação, e o município de Dias da Bahia, Brasil, que já identificamos, antes de ficar situado, a feira de Capuame, aqui, em homenagem ao deputado Luiz Eduardo Magalhães, a plaga de seguir, deputado Luiz Eduardo Magalhães, através deste monumento, Dias da Bahia, homenageia, deputado Luiz Eduardo Magalhães, que subscreveu seu nome, nas páginas da nossa história, com as tintas da seriedade, e da compreensão, nossa homenagem ao grande político, e ao justo homem, público, cuja trajetória de vida e amor, pela Bahia, é um perene exemplo, para todos nós, Dias da Bahia, 9 de dezembro de 2011, é homenagem ao governo André Xavier, aqui, na Praça dos Três Poderes. Poder de Ceará, que leva o nome do desembargador, Jesus Pereira do Santos, o Matense, que faz sua história também, no Judiciário. Lembra também que, Leão Vigido Gonçalves de Cavalhães, o outro Matense, justamente, nasce, da tia irmã, Três Avó, Chiquitinha Maravilha, o tio, sobrinho, tio, Três Avó, de Chiquitinha Maravilha, que é, Coronel Antônio Gonçalves de Cavalhães, que é o pai de Leão Vigido, o Matense, que ocupa todos os poderes, de Mata e São João. Poder legislativo, executivo, jurado, judiciário, e funda também, a biblioteca do Judiciário Baiano, em 1908, uma das referências, da, Justiça Baiana. O decano, juiz baiano, juiz da Valeófus, também ocupando os cargos, o doutor Leão Vigido Gonçalves, falecido, em 1914, o Matense, que ocupou os três poderes, do Império e a República, na cidade, de Mata e São João, Bahia, Brasil. Aqui, fechar esse documentário, aqui, na Praça dos Poderes, com as imagens, desse santuoso prédio, do edifício, da Prefeitura, nós estamos, nós estamos,